Não precisa não, brincadeira. Nós estamos aqui na reunião do Clube Sobador, Escafixaba, hoje dia 11 de outubro de 2014, fazendo esse registro, um momento em que Albécio vai ler o resultado do concurso de poesia, concurso de trovas, concurso de trovas, com os temas visura, nascente e o outro tema razão, razão. E então aí o Albécio vai nesse momento ler o resultado desse concurso de trovas, de poesia de trovas, 2014 aqui, onde nós temos outros vencedores aqui presentes. E aí com a imagem do Thomas, começando, damos a palavra para o Albécio, o Albécio vai dar uma lida aqui mais ou menos, informar o número de trovas que chegaram. A comissão de julgador é segredo, porque a comissão de julgador foram os amigos nossos de fora, não tem tanta necessidade de falar, mas de qualquer forma, se alguém precisar, o Albécio também conhece. Tem que falar de esquerda, que é melhor do que eu diria. Então, Albécio, com a palavra, nosso companheiro de trovas, o Albécio Nunes vira uma chata. Passa de novo, pode separar isso. Passa pela esquerda, que a direita é muito julgada, mas... Um total de 633 trabalhos foram analisados pela comissão julgadora, com poétias de 10 estados brasileiros, sendo que, do total, foram recebidas 430 trovas, 215 trovadores pertencentes a mais variadas entidades culturais do Brasil. No concurso nacional do PST, fala, amigo. Só para dizer o seguinte, antigamente a gente fazia concurso de trovas e poesias, vinha mais de 2 mil poesias, 2 mil trovas. O número agora tem diminuído. Mas isso também é razão do regulamento, que a gente pede às vezes para a pessoa mandar só uma, ou no máximo 3 trovas. Então, geralmente, o número... Por isso que o número de trovas e de poesias tem sido um número menor. Porque, antes não, antes a gente fazia concurso, vinha mais de 2 mil, de 3 mil. O Matosalém sabe disso, né? Vinha muitas mesmo, porque a gente também não limitava. Mas depois a gente viu a dificuldade que a comissão julgadora tinha para fazer o julgamento, apreciar, porque era muita coisa. Então, por isso que tem um número menor. Mas, de qualquer forma, a gente teve uma boa divulgação, porque, principalmente, que a gente teve em Campo Ciro e se encontrou com vários trovadores, todos eles praticamente participaram. Então, aí. Tem minha boa. Alguém, se continua com o resultado. No concurso nacional de poesias, tema lisura, o vencedor foi o poeta Geraldo Trombim, Trombim, cidade americana, São Paulo. No concurso nacional de trovas, tema lisura, a vencedora foi a premiadíssima trovadora Neiva Fernandes, residente em Campos de Goitacás, Rio de Janeiro. Foram vários vencedores em cada tema. Vamos lá. Em primeiro lugar, um tema nascente para poetas residentes do Espírito Santo. Primeiro lugar, como sendo um sol nascente, nos mostrando a esperança, assim é o riso inocente nos lábios de uma criança. Leal do Zaidan, dia cheia de esperança. Tudo bem, fala mais. Eu vou até repetir. Como sendo um sol nascente, nos mostrando a esperança, assim é o riso inocente nos lábios de uma criança. Bonito demais. Segundo lugar, esse nosso amor nascente desfez minha solidão, fez-me sorrir de contente e a vida ter gratidão. De Matusalém, Dias de Moura. Vamos lá. Vamos lá. Terceiro lugar, com o tema nascente para poetas do Espírito Santo. Bem, nasce o amor de uma paquera, num flerte de um doce olhar. Dessa nascente se espera multiplicação no lar. Alberto, Quarto colocado, nasce o amor em dois olhares e cresce rapidamente. Com o tempo, já em outros ares, vou lembrar dessa nascente. Maria do Rosário Silva Santos. Olha, despontou o sol nascente, clareando o horizonte. É hora em que tanta gente busca em Deus a sua fonte. Imaculada. Muito bem, Imaculada. Muito bem. Olha que trova bonita. De uma gota que começa o olho d'água na nascente. O seu curso nunca cessa e abastece muita gente. E o Degardo Martins, de lá dela, inscrição. Mas eu não conheço, não. Nasce o sol lá no horizonte e se põe lá no ocidente. É tão lindo atrás do monte, mas prefiro na nascente, que é Alice Maria Barbosa, certo? Olha que lindo, olha. Outrora lagoa imensa, hoje o rio está cadente. Por quê? Já que o homem pensa, não cuidou da sua nascente. Mas olha, o rio não se peste. Está vendo? Pode dar aqui em presente também. Está vendo? Está vendo? Agora, isso aqui está difícil de ver. Nasce o rio na montanha e passa a ser o afluente de outro rio. E esse ganha reforço de outro anascente. Aqui não tem o autor, não. Então tem que descobrir, né? Tem que descobrir esse autor aqui. Nasce o rio na montanha e passa a ser o afluente de outro rio. E esse ganha reforço de outro anascente. Aqui, Zenaide. Zenaide, Emília, Tomes Bosch. Vamos na casa. Vamos na casa. É isso aí. E temos também uma trova maravilhosa. Entre as 215 trovas, ficou em décimo colocado, preserve a mãe natureza com uma atitude coerente, agindo com sutileza, reflorestando a nascente. Bartira, Galvão. 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 Jogadão é fogo, né? A gente nunca, nunca a gente ocorre com o que ele faz, mas faz assim isso. Vamos lá. Resultado, Trovas tem uma razão para o corpo acadêmico capixado, CTC e aléias. Primeiro lugar, pare de ouvir suas amigas e me dê mais atenção. evitando essas intrigas, você vai me dar razão. Aplausos. Aplausos. Isso foi feito a praia. Quando no mundo a razão um dia prevalecer, numa feliz comunhão haveremos de viver. Matusalém, dia de mora. Matusalém está partendo perto do segundo lugar. Quando o coração diz sim, e a razão afirma não, é uma batalha sem fim para vencer a emoção. Magnolia, terceiro lugar. Quarto lugar, se estás fugindo de mim, sabes bem qual a razão. Tens medo de dizer sim aos rogos do coração. Matusalém, quinto lugar, quinto lugar, quinto lugar, para o tema razão. Vou dizer-te o que é saudade e tu vais me dar razão. É lembrar da mocidade, mesmo sempre ouvindo não. Geraldo Fernandes. Geraldo Fernandes. Vou dizer-te o que é saudade e tu vais me dar razão. É lembrar da mocidade, mesmo sempre ouvindo não. Vitória do Espírito Santo. Sexto colocado, ela me disse, está errado. Eu pensei, claro que não. Mas permaneci calado, mulher tem sempre razão. André Luiz Soares de Guarapari. Guarapari. É isso aí. Sétimo colocado. André Luiz. Sétimo lugar. Com toda sinceridade e sem muita empolgação, vou lhe dizer a verdade, você nunca tem razão. Dinaí Sordino. Ela tem aquela coisa. Ela nunca tem razão. Agora, oitavo lugar. Está falando por Levi. Viver é reinventar a sós ou na imensidão e buscar argumentar com a força da razão. Cleusa Lourdes Madureira Vidal de Vila Velho. Nossa, que é o colega também. É Cleusa. Nono colocado, uma prova linda também. Se você ainda acredita que não sofre um coração, venha testar e reflita. Você vai me dar razão. Partira, Galvão. Partira aí, Partira. Muito bem, Partira. Partira Galvão rindo com razão. Quem diz a palavra justa, décimo colocado, quem diz a palavra justa merece ter sua razão. Fala, nunca se assusta. E terá seu galardão. Ananias Novaes, Serra Espírito Santo. Agora o resultado do concurso de toma. Tema Lisura. Poetas residentes do exterior e outros estados. Foram por muitas trombas. Eles chegaram aqui no Indios. 430 tropas. É, não está especificando de onde foram, não. Em primeiro lugar, foi, quem faz tudo com lisura e tem sensibilidade, leva...